Minha princesa vem dançar, que hoje a pista é tua Minha princesa vem dançar, que hoje a pista é tua Toda graciosa ela é cheia de graça Quando ela chega, não preciso nem dizer mais nada passa Pode chegar, que a casa é tua Vira minha amiga, vem me tirar da rua pra lua Me leva pra noite estrelada, pra ficar nua Quero te amar de graça Pelos quatro cantos, quatro ventos, quatro estações Estender a flor do nosso amor por várias gerações Mil e uma noites contemplando seu corpo intrigante De novo realidade, um sonho distante Distante de tudo, a famosura nua e pelo segredo Vou te amar de janeiro a janeiro a sua sensualidade Tocar tua pele, quem tá ali mais parecia está dizendo Me leva pelos ares, então balança, relaxa, esquece do tempo O acaso é parceiro, sempre é o senhor do momento Meus pensamentos deslizam em sua pele macia Boca canuda em suas curvas, quero ver a noite cedir Minha princesa vem dançar, que hoje a pista é tua Vale a da noite, chega no afronte Vou te mostrar onde o mal se esconde Minha princesa vem dançar, que hoje a pista é tua Vale a da noite, chega no afronte Dona do meu lar, do meu sossego Dona da minha paz Dona do meu lar, dona do meu sossego Dona da minha paz Minha princesa vem dançar, que hoje a pista é tua Vale a da noite, chega no afronte Vou te mostrar onde o mal se esconde Minha princesa vem dançar, que hoje a pista é tua Vale a da noite, chega no afronte Vou te mostrar onde o mal se esconde 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 E...